Aqui está uma breve transcrição da música Vicky Chiquet. Não me inveja, meu amigo, se você vê seu vizinho desfrutando de uma vida boa. Não pode invejar, porque é a vez dele. E eu também sofri muito. Enquanto você tomava banho na piscina, eu tomava banho em um rio cheio de patos, enfrentando dificuldades. Em 2005, eu aplaudi você e comemorei o seu sucesso. Agora, é sua vez de me aplaudir, porque a minha vida mudou para melhor. Isso mostra que tudo tem seu tempo e momento certo. Portanto, não se deixe levar pela inveja, pois a vida pode mudar e dar a cada um a sua oportunidade. Espero que isso tenha detalhado ainda mais a letra da música para você.